Aê Jela Safanque, manda putaria pra todas elas, viado E aí mano F12, já dá um papo, essa aqui tá braba, explode, explode DJ mano F12, e aí DJ Du, estourando a porra do paredão, moleque O meu nosso marolão Mavinha do peito e duro hein, pega, pega a visão Taca, 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 a chota no ladrão Taca, 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 a chota no ladrão O meu não sou marolão Taca, 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 tudo A vinha do peito e do rim, pega a visão Taca, 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 Xota no ladrão Taka, taka 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 Vamos lá Taka, taka taka Taka, taka, taka Pemais dela a dar a mim Pemais dela a dar uma